Olá pessoal, tudo bem? Altair Alves da Soluzione Contábil. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o poder da troca, quando que o empreendedor precisa, o momento que o empreendedor precisa realmente de ferramentas para poder seguir em frente. Uma das coisas que eu já gravei um vídeo falando sobre isso é a mortalidade das empresas, quais são os pilares que geram a mortalidade das empresas no Brasil e os pilares são a falta de planejamento, a falta de gestão empresarial e a mudança de mentalidade do empreendedor. Então quando você está iniciando um negócio e a gente tem acompanhado aqui já centenas de inícios de empresas, de startups, de pessoas que estão abrindo seu próprio negócio e querem realmente ter sucesso no mercado, que os problemas são os mesmos, as pessoas vêm com certos comportamentos, com certas crenças para o mundo do empreendedor e chega nesse momento ela precisa realmente implementar algumas mudanças no comportamento dela para ela poder ter sucesso. Então a gente viu pessoas que estavam realmente preparadas com conhecimento específico do que ia fazer, pessoas que tiveram um bom planejamento antes de abrir o negócio, porém não se preocuparam muito com a mudança de comportamento, a mudança de mentalidade necessária também para ele ter sucesso. E como que você pode implementar essas mudanças? Você pode implementar de duas formas. A primeira é fazendo um processo de coaching, um processo de acompanhamento para essas mudanças e uma outra forma também é interagindo com outros empreendedores que têm também as mesmas dificuldades que você, que sente também as mesmas dores e essa troca através de alguns encontros que vocês podem realizar vai ser muito rica por dois motivos. Primeiro porque você vai estar percebendo que cada um tem um estágio e cada um tem uma dificuldade que elas não são muito das vezes as mesmas e aí essa troca de informação às vezes você tem uma coisa que você faz muito bem e que é a necessidade lá do teu parceiro e o contrário também é verdadeiro. Então o momento do empreendedor para ele poder ter sucesso esse momento é necessário que ele sim tenha interação com outros empreendedores principalmente com empreendedores da sua área ou de segmentos correlados que entendam um pouco do perfil do teu negócio para que você realmente possa ter sucesso. A gente faz isso aqui com escritórios de contabilidade, eu procuro me relacionar com outros escritórios pessoas que já têm muitos anos de escritório, outras que têm menos até para entender essa questão da inovação porque muitas das vezes você faz uma parceria com uma pessoa que já tem uma certa experiência na gestão do negócio, por exemplo, de um escritório de contabilidade porém ela não tem inovação, a inovação nem o empreendedorismo que uma empresa nova vai ter então é importante você conciliar isso daí. E por isso o motivo do grupo porque quando você tem um grupo realizando essa atividade de troca você com certeza consegue agregar valor na vida das pessoas e as pessoas também vão agregar valor na sua vida. Então o empreendedor é um cara muito isolado normalmente ele não tem com quem fazer essa troca e aí a oportunidade é isso mesmo é reunir. Nós temos desenvolvido alguns projetos que nós estamos tocando agora para reunir os clientes da solução contábil para que eles possam realmente fazer essa troca a ajudar de forma realmente efetiva no crescimento do negócio dos parceiros para que a gente possa realmente juntos ter bastante sucesso. Mas fica a dica aí para você na sua cidade tentar se aproximar de outras pessoas que têm o mesmo objetivo e que têm perfis parecidos ou até diferentes que realmente você sinta que vai agregar valor e tenta fazer um convite para essas pessoas para vocês se encontrarem 15 dias ou uma vez ao mês ou uma vez de dois em dois meses mas que vocês possam passar um dia junto trocando, se motivando, falando as suas dificuldades e com certeza as pessoas vão te ajudar a chegar lá também mais perto, mais rápido. Então eu quero agradecer na verdade vocês que têm acompanhado o nosso trabalho no canal fica a dica aí da importância da troca para a sobrevivência do seu objetivo empreendedor não tenta ir sozinho porque realmente é muito difícil, você precisa encontrar esses parceiros que realmente vão te ajudar e vão fazer você chegar no sucesso também esperado, tá bom? Se tiver alguma dúvida pode escrever nos comentários aí, não deixa de compartilhar os nossos vídeos se inscrever no nosso canal para que você possa sempre receber novos vídeos e possa interagir também com a Soluzione Contábil, tá bom? Grande abraço para você e grande sucesso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho